Desculpa meu jeito moça de chegar tirando sua roupa Culpa não é sua, é totalmente minha Essa mina é louca, não pode me ver com outra Que já quer brigar à toa pra causar intriga Mas eu te avisei pra não botar o coração E um lance que era só de cama Vira a cara, mas quando sente a minha falta E quer sentir prazer, meu burro que ela te ama Joga na minha cara, fala que eu não presto Me bate, me arranha, me xinga e ao mesmo tempo Ela quer jogar e decida com seus sentimentos Não sabe se quer um amor que some ou uma morte só O meu negócio vai se envolver comigo só porque sou envolvido Saio logo do plantel só pra ir aí te ver Se quer um amor não prometo, mas se quiser um lance é o bicho Criminosa, bandida, eu vou te promover Eu com a novinha trancado no quarto, muito louco de baseado Eu com a novinha trancado no quarto, muito louco de baseado Hoje não é tiktok, hoje é vapuva Hoje não é tiktok, hoje é vapuva 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 Hoje é vapuva 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 Vapu Hoje é vapuva Vapuva Vapu 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 Alô piranha DJ RW tá no baile, tá? Bicho vai pegar Alô DJ RW, couro com medo e ninguém tá vendo Desculpa meu jeito moça de chegar tirando sua roupa A culpa não é sua, é totalmente minha Essa mina é louca, não pode me ver com outra Que já quer brigar à toa pra causar intriga Mas eu te avisei pra não botar o coração em um lance Que era só de cama, vira a cara Mas quando sente a minha falta e quer sentir prazer Meu burro que ela tem Joga na minha cara, fala que eu não presto Me bate, me arranha, me xinga e ao mesmo tempo Ela quer jogar indecisa com seus sentimentos Não sabe se quer um amor que some ou um amor que some Uma gosta de se envolver comigo, só porque sou envolvido Saio logo do planta, só pra ir aí te ver Se quer um amor não prometo, mas se quiser um lance é o bicho Criminosa, bandida, eu vou te promover Eu com a novinha trancado no quarto, muito louco de baseado Eu com a novinha trancado no quarto, muito louco de baseado Hoje não é tiktok, hoje é vapu vapo Hoje é vapu vapo 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 Alô piranha? DJ RW tá no baile, tá? Bicho vai pegar Alô, DJ RW Coro com medo e ninguém tá vendo Coro com medo e ninguém tá vendo